Márcia Silva e eu mesmo, o pessoal agora estão organizando a fila para a despedida, porque já está chegando o horário já, como tem muita gente, então estão se organizando. Márcia Silva e eu mesmo, o pessoal agora estão organizando a fila para a despedida, a diretora da escola, quando eu estudava. A comunidade São Francisco de Assis perdeu uma grande benfeitora. A comunidade está em luto, nós estamos em luto. A comunidade está em luto, nós estamos em luto, nós estamos em luto. A comunidade está em luto, nós estamos em luto. A comunidade está em luto, nós estamos em luto. A comunidade está em luto, nós estamos em luto. A comunidade está em luto, nós estamos em luto. A comunidade está em luto, nós estamos em luto. A comunidade está em luto, nós estamos em luto. A comunidade está 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 em luto. Obrigado.